A loirinha chamou as amigas pra ir pra balada pra curtir um som A mulata não fica por baixo, já desce do salto pra ir até o chão A morena também tem poder e manda o DJ soltar o pancadão A ruidinha não tá de bobeira e já tá ligada na convocação As que são soltinhas, que tão preparadas, as que são solteiras, as que são casadas Quando toca um funk, quebram de ladinho, chamam as amigas, fazem quadradinho As que tão soltinhas, que tão preparadas, as que são casadas